Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, é o seguinte, nós vamos tratar a respeito de atendimento. É, tema importante aí para a sua prova, para o seu concurso, tá? E nós precisamos iniciar o nosso estudo a respeito de atendimento voltado a conceitos de atendimento, ok? Então, trouxe aqui para você um conceito bem interessante, quero que você visualize aí comigo, bora? Bom, é o seguinte, deixa eu só pegar aqui o marca texto, ó. Conceito de atendimento, ok? Atendimento é o ato de satisfazer as necessidades, os anseios e os desejos do cliente, tá certo? Então, nós podemos entender que atendimento tem a ver com atender, atender as expectativas do cliente. Então, o cliente, ele tem algumas expectativas, né? E essas expectativas precisam ser supridas, precisam ser satisfeitas. Então, isso é a ideia de atendimento. É tudo, é fazer tudo que estiver a alcance para solucionar problemas, resolver questões tanto rotineiras, como também questões inusitadas, inusitadas, ajudando, acolhendo, repassando informações corretas, claras, precisas, ouvindo, respeitando e tratando com educação e cortesia. Porque é isso que as pessoas esperam, né? Evidentemente, no atendimento, tá? Então, atendimento é o ato de cuidar, de dar atenção às pessoas. Agora, que pessoas são essas? A gente pode visualizar aqui. Os clientes. Não importam que tipos de clientes são. Até porque, hoje, nós podemos visualizar o seguinte. Pode cair na sua prova assim, ó. Chamar clientes de stakeholders. E o que significa que os stakeholders são as partes interessadas. Tá? Ó. Partes interessadas. Ou simplesmente chamar esses clientes aqui, partes interessadas, de atores. E aí, nós podemos ter uma divisão desses clientes entre cliente interno e cliente externo. O cliente interno é o colaborador, são os colaboradores, tá? Os gerentes, os gestores. Então, são entendidos aí como cliente interno. Já o cliente externo, são os consumidores em si, né? Consumidores finais. Fornecedores. Opa! Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Corre. Agora sim. Ó, fornecedores. E tantos outros que fazem parte do ambiente externo da organização. Então, cliente interno, ambiente interno, evidentemente. Cliente externo, ambiente externo. Todos eles são stakeholders. São partes interessadas. São clientes. Porque o conceito hoje está bem abrangente, tá? Continuando. A gente sabe, na verdade, que uma pessoa que precisa de um atendimento, ela precisa ser suprida às suas necessidades. As suas expectativas precisam estar satisfeitas, né? Então, quando as expectativas estão satisfeitas, nós falamos que alcançamos aí, conseguimos atender às necessidades. Evidentemente, as expectativas do cliente podem ser satisfeitas ou insatisfeitas. Se for insatisfeita, significa dizer que você não conseguiu entregar algo que agregasse valor. Porque aquilo que satisfaz, agrega valor. Agrega valor. Exemplo, você está assistindo aí as minhas aulas. Será que as aulas que você está assistindo, ela agrega valor? Certo? Ela está agregando valor para você? Está sendo um diferencial? Então, significa dizer que as suas expectativas estão sendo satisfeitas. Beleza? Caminhando. A função principal do profissional em atendimento é ajudar o cliente a resolver problemas ou ter as necessidades atendidas. Ou seja, você não está lá para trazer mais problemas para o cliente. Você está lá para resolver. Para resolver. Ok? Então, bom atendimento é oferecer um pouco a mais do que o cliente espera. Atendimento excelente é ter satisfação em dar aos outros mais do que eles esperam. O que as pessoas esperam, na verdade? Então, quando você entrega um atendimento com excelência, você está entregando um atendimento com qualidade. Você está entregando mais do que ele espera. Tudo bem? Então, você tem que ajudar. Essa é a sua missão. Ajudar. Isso significa mostrar possibilidades, opções para o cliente e não problemas. Vamos lá. Ajudar o cliente. Ajudar o cliente em que sentido? Na melhor escolha que seja para ele, cliente, não para você. Sempre cuidado com isso. O cliente estará satisfeito quando suas necessidades estiverem satisfeitas. Ou seja, atendidas. Logo, quem trabalha na área de atendimento, seja por telefone, pessoalmente, presencial, não importa. E, aliás, lembrando que atender não é só simplesmente ser um atendente. Eu, por exemplo, sou professor, mas também estou te atendendo. Estou atendendo as suas necessidades. Ok? A prioridade está em satisfazer as necessidades do cliente. Até vou grifar aqui com marca-texto, para chamar bem a atenção, né? A prioridade é satisfazer as necessidades do cliente. Ok? Maneiras para um atendimento de excelência, pessoal. Primeiro, faça o cliente se sentir especial. Aliás, ele é especial. Então, logo, ele tem que ser tratado dessa forma, dessa maneira. Seja agradável. Horrível, por exemplo, nós chegarmos num local para ser atendido, está lá uma pessoa antipática, nem olha para você. É horrível, né? Então, você tem que ser agradável. Certo? Ser agradável significa ter uma educação e boa cortesia. Mostre interesse pelo trabalho que realiza. Se está realizando nenhum trabalho, você tem que mostrar interesse no trabalho que você está realizando. Tá bom? Conhecer o que faz. Você tem que ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Beleza? As pessoas misturam muito, né? Você conhecer o que você faz, o seu dia a dia de trabalho, com conhecer-se a si mesmo. Pode até ajudar, mas o importante mesmo é conhecer o que faz. Não preciso me conhecer, fazer uma psicanálise para conseguir dar um atendimento adequado. Ok? O que mais? Por qual motivo as organizações perdem clientes? Você sabe? Vou te falar. As organizações perdem clientes por outros 1%. Se mudam, né? Os clientes se mudam 3%. 5% desenvolvem outros contatos. 9% mudam por razões competitivas. 14% descontentamento com produto ou serviço. Mas a maioria esmagadora. 68% devido a uma atitude de indiferença por parte de alguém da organização. Seja o proprietário, gerente, funcionário de linha de frente. Lembrando, se você trabalha na área de atendimento, logo você é funcionário da linha de frente. Olha só, gente. Aproveitando aqui, quero contar uma história bem rápida para você. Para você até entender esse contexto, né? Eu estava assistindo a uma reportagem do CEO do Reclame Aqui. Sabe o Reclame Aqui? Aquele site em que as pessoas entram para saber se uma determinada organização tem algum tipo de reclamação. Uma empresa de médio, forte, dificilmente não vai ter nenhuma reclamação. Você concorda comigo? A não ser empresas pequenas, bem pequenas, e empresas que começaram agora. Aí é bem possível que elas tenham alguma reclamação. Se não, o que vai acontecer? Se não, vai ocorrer que as organizações vão ter algum tipo de reclamação. Mas o importante é que a organização resolva aquilo. E não deixe aquele problema aumentar, na verdade. Então, de acordo com uma pesquisa feita aí, pelo Reclame Aqui, e o CEO estava comentando sobre isso, você sabia que a maior parte das pessoas voltam a comprar das empresas que deram algum tipo de problema desde que aquela organização tenha resolvido o problema? É interessante. Você compra um produto ou serviço, e aquele produto ou serviço não deu problema algum. Você compra um produto ou serviço de uma outra empresa que deu algum problema, só que você entrou em contato com uma empresa por meio de um serviço de atendimento ao cliente, pessoalmente, de alguma maneira, de alguma forma, e aquela empresa resolve o problema. Você vai continuar comprando, porque cria um laço, um relacionamento e uma confiabilidade, que se tiver problema, aquela empresa resolve. Agora, quando você compra de uma empresa que não teve nenhum problema, mas você nunca vai ficar com certeza absoluta, se desse algum problema naquele produto ou serviço, se ela resolveria para você. Interessante essa pesquisa, ok? A gente, nós, consumidores, né, acabamos de alguma maneira, de alguma forma, criando aí uma fidelidade com uma determinada organização, mesmo que ela tenha algum tipo de problema que, claro, dependendo do tamanho da demanda, né, quanto maior for a demanda, mais chance, evidentemente, de você ter algum tipo de problema. O princípio aqui, fundamental, é que a organização resolva, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos resolver uma questão para que você possa observar como que o tema pode ser abordado na sua prova, tá certo? Vamos lá. A questão, ela diz assim, ó, deixa eu só pegar aqui a caneta. Dentre os requisitos das pessoas que atendem ao público nas organizações, está a predisposição para alternativa A. Bom atendimento, conhecer-se a si mesmo, gostar de liderar pessoas, ser educadas e corteses e saber vender. Eu já vou resolvendo a questão, você sabe, né? Qualquer coisa você pausa o vídeo aí e tente resolver, tá bom? Bom, gente, é o seguinte, conhecer-se a si mesmo não é uma predisposição necessária para você dar um atendimento ao público de maneira, é, com qualidade, certo? Gostar de liderar pessoas também não tem nada a ver. Ser educada cortês, beleza, saber vender, tá, tudo bem. Alternativa B. Bom atendimento? Conhecer o que fazem? Gostar de lidar com pessoas? Ser educadas e corteses e saber negociar? Opa, gente, tudo isso aqui realmente tem a ver com os requisitos necessários da pessoa que trabalha com o público. Alternativa C. Bom atendimento? Zelar pela empresa? Conhecer o clima organizacional? Bom, deixa eu aproveitar, né, e falar para você a respeito disso. O que é o clima organizacional? É um conjunto de sentimentos, emoções, predisposições dos membros da organização. Agora, fala para mim, é um requisito da pessoa que atende ao público? Precisa conhecer o clima organizacional para dar um atendimento adequado ao cidadão? O cidadão, o cliente, ele vai ter, na verdade, experiência necessária com isso? Não. Tá, então, errado isso. Ser prestativo e generoso e não perder vendas? Esse negócio de não perder vendas aqui também ficou muito estranho. Você dá a ideia de que o camarada vai fazer de tudo, né, para vender. Alternativa D. Bom atendimento? Ok. Conhecer o que fazem? Ok. Comprometer-se com a direção? Tá, tudo bem. Ser educado em prestativas? Ok. Valer-se de todos os meios para vender? Aí não, né, gente? Aí está errado isso aqui. A alternativa D, essa parte aqui, valores, de todos os meios. Alternativa E. Bom atendimento? Ok. Conhecer-se a si mesmo? Nós já verificamos que não, né? Lá na alternativa A. Ser fiel aos clientes, ser educada, bem trajada e saber negociar. Realmente, o erro aqui está em conhecer-se a si mesmo. Agora, ser bem trajada? Ok. Com a vestimenta adequada ao exercício da função? Isso é muito importante. Boa apresentação. Ficamos com a alternativa B. Vamos caminhar? Outra questão, vamos lá. Deixa eu ir grifando com marca-texto, fica mais fácil. Por não ter sido adequadamente atendido por telefone, ou seja, não ter obtido a informação desejada com relação ao andamento do seu processo, um cidadão adentrou no ambiente de recepção de um determinado órgão cuja responsabilidade de atendimento era de João. Visivelmente irritado, o indivíduo exigiu imediato a solução do seu caso. No mesmo momento, 12 outros cidadãos, aguardando o atendimento, reagiram instantaneamente com discussões paralelas, reprovando qualquer tentativa de favorecimento. Essa situação transformou-se em desordem do ambiente, recriando a atuação rápida e correta de João. Vamos ver. Considerando a situação hipotética acima descrita, assinale a opção que define a melhor opção, a melhor ação a ser tomada por João. Alternativa A. Olha, logo de cara, esse é o nosso gabarito. Alternativa A. Tá certo? Vamos ver por que as outras alternativas, então, estão erradas. Alternativa B. Exigir de imediato a presença dos guardas da portaria, porque não é de sua responsabilidade resolver o tumulto. Tá errado. Uma das suas responsabilidades, uma das suas responsabilidades como linha de frente, atendimento, é resolver o tumulto. Você não pode fugir da responsabilidade ou ter o jogo de responsabilidade, né? E ir jogando, ok? Alternativa C. Dirigir-se calmamente ao cidadão irritado, encaminhá-lo ao setor de recursos humanos, que tem competência para tranquilizar os cidadãos. Pô, recursos humanos, o que o recurso humano tem a ver com isso? Recursos humanos vai, no final das contas, contratar alguém, contratar o camarada que está irritado? Não faz sentido, né? Alternativa D. Levantar a voz para ser ouvido e, no mesmo tom, solicitar calma e tranquilidade a todos. Bom, no mesmo tom, solicitar calma e tranquilidade, levantar a voz não vai ser muito legal também. E. Para não dar continuidade ao tumulto, o cidadão irritado deverá ser ignorado. Poxa, tenta ignorar alguém para você ver como isso vai ficar bem ruim, né? Não é bacana as pessoas, elas vão ficar mais irritadas ainda. Então, o gabarito da nossa questão, realmente, alternativa E nessa questão. Ok? Beleza? Legal, vamos resolver mais uma questão. Tendo em vista a qualidade de atendimento ao público, a capacidade de prestar serviços de modo a atender aos interesses dos usuários é o que define a qualidade do atendimento. Maravilha, pessoal, tá corretíssimo, corretíssima essa afirmativa. A qualidade do atendimento ao público, a capacidade de prestar serviços de modo a atender aos interesses define aí realmente a qualidade. A melhor pessoa para dizer se aquele produto ou serviço tem qualidade, o atendimento tem qualidade, no caso, já que a gente está tratando de atendimento, é o próprio cliente, é o próprio cidadão. Porque quando aquilo atende aos seus interesses, às suas necessidades, às suas expectativas. Ok? Legal, pessoal, vou ficando por aqui. Espero mais uma vez ter contribuído para o seu sucesso. A gente se vê numa próxima aula. Valeu, grande abraço e bom estudo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva. Você estava assistindo uma aula nossa, não era? Uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos, no curso preparatório gabaritando o FPB Assistente em Administração. Quer continuar estudando com a gente? Com essa didática, essas dinâmicas que nós temos? Então, vem aqui estudar com Vencendo Concursos. Olha só, nós temos grandes vantagens para você ser nosso aluno e eu tenho certeza absoluta que você vai conquistar a sua aprovação no concurso. Eu quero aproveitar esse vídeo e passar para você algumas vantagens do curso preparatório. Então, eu peço por gentileza, se você chegou até esse ponto é porque você gostou do vídeo. Continue para saber quais são as vantagens de você ter o curso completo agora, nesse exato momento. Vamos lá. Primeiro, acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso, login e senha, na nossa plataforma exclusiva Vencendo Concursos. Você terá também acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser. Vai conseguir entrar na nossa plataforma e assistir as aulas, as visualizações não existem, não tem limite. Outra coisa importante é que o acesso a esse curso será de um ano. Então, isso significa que o conteúdo que está no curso preparatório, você poderá utilizar para continuar estudando para outros concursos. Você vai ter no curso também teoria e questões comentadas, aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E também você vai ter material em PDF, que é o material que nós utilizamos nas aulas. Veja, o nosso foco aqui são aulas em vídeo, porém, nós oferecemos material em PDF para complementar os seus estudos. O material são os slides que os professores utilizaram, nós transformamos em PDF e vai estar na plataforma para você baixar, evidentemente, transformar isso em uma apostila, alguma coisa assim. Ok? Beleza? Então, essas são as vantagens do curso. Além disso, alguns bônus especiais, você fazendo a matrícula ainda hoje, hein? Grupo exclusivo do WhatsApp, você vai fazer parte de um grupo exclusivo. Para quê? Acompanhamento, certo? Simulados. Você vai ter direito a dois simulados no nosso curso preparatório, isso é fantástico. Um simulado vai ocorrer no final de dezembro e outro no final de janeiro. Caderno de questões. Isso aqui eu preciso explicar com mais tranquilidade para você entender como que funciona o caderno de questões. A nossa equipe está montando o caderno de questões por matéria e por assunto. Então, só para você entender. Português, provavelmente a gente vai ter de quatro a cinco cadernos. Cada caderno tem duzentas questões. E assim vai acontecer também com as outras matérias e principalmente, claro, com conhecimentos específicos. O nosso intuito com esses cadernos de questões é que você não precise navegar para outro lugar. Ou seja, você vai encontrar tudo na plataforma Vencendo Concursos. Beleza? Isso é maravilhoso, né? Separados por assuntos, por temas. Então, significa que conforme você vai evoluindo na matéria, você vai também resolvendo as questões dos cadernos. E assim, consequentemente, exercitando, treinando para gabaritar no dia da sua prova. Nossa metodologia aqui de trabalho, ela é espetacular. Além disso, você vai ganhar outros bônus aqui. Olha só, aulas em PDF. Aulas de português e de administração em PDF. Professor, mas peraí. Então, o curso é em PDF? Não, o curso é aulas em vídeo, tá? Mas lá também está escrito material em PDF, lá em cima. Sim, mas eu quero que você entenda as diferenças de uma coisa para outra. Material em PDF das aulas são os slides que nós transformamos em PDF. É uma coisa, beleza? Isso você vai encontrar para todas as matérias. Aula em PDF, pessoal, é como se eu estivesse dando uma aula em vídeo, só que escrita. Então, eu vou lá, monto material. Eu montei material de administração, sou professor de administração. E o professor Dorival Conte e Júnior montou material de português. Aulas em PDF para que você tenha essa condição extremamente importante. Essas aulas em PDF tem a parte teórica que você precisa e, claro, questões comentadas também. É fantástico, tá? Isso é um bônus que nós estamos oferecendo, beleza? Olha só, a gente sabe que estamos agora na Black Friday, né? Novembro inteiro a gente encara com o Black Friday. Então, eu já estou fazendo valor de Black Friday para esse curso preparatório. Valor de lançamento. Veja bem. Primeiro lote, até dia 30 de novembro, de R$597,00 por apenas R$247,00 ou 12 vezes de R$24,65. Agora, gente, vamos ser bem sinceros. O que você paga com R$24,65? Fala para mim. Nenhuma pizza. Até uma pizza é mais cara do que isso. Se você economizar uma pizza por mês, você paga o curso preparatório gabaritando o FPB assistente em administração que vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza absoluta disso. Agora, se por acaso você estiver me assistindo após o dia 30 de novembro, entre o dia 1º de dezembro até 10 de dezembro, você pode garantir o curso preparatório FPB de R$597,00 por apenas R$297,00 ou 12 vezes de R$29,65, ok? Então, valor super em conta para você não ficar fora dessa. Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Abaixo desse vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações relacionadas ao curso preparatório, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, tem um chat online, é só chamar lá. Sempre tem um consultor nosso à sua disposição para sanar suas dúvidas, certo? Ou você pode entrar em contato também pela central de atendimento, WhatsApp, 1197-465-6052 ou 98593-4651, para que possamos esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório. Beleza? Então, não perca tempo, um concurso fantástico, são 74 vagas imediatas para o cargo de assistente em administração e ainda vai ficar uma lista de aprovados classificados no total de 148. Então, nós aqui do Vencendo Concursos acreditamos que essa lista de classificação será zerada ao longo do tempo. Agora, sem sombra de dúvidas, a concorrência vai ser gigantesca. Logo, consequentemente, você não pode perder essa oportunidade, mas precisa se preparar adequadamente. Então, clica no link abaixo na descrição, já faz a sua matrícula e inicia os seus estudos aqui no Vencendo Concursos. Você sempre terá aulas de qualidade, aulas como essa que você assistiu aqui com a gente hoje, tá bom? Grande abraço, vou ficando por aqui, ó, a gente se vê na plataforma, hein? Então, clica no link aí abaixo e já faz a sua matrícula. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.